E o Michel Pereira é realmente um dos, se não o maior showman aí do plantel do UFC. Que vitória espetacular no UFC 301, UFC Brasil, Rio de Janeiro, pra cima do Poteirinha, cara. Simplesmente incrível, ele humilhou de todas as formas aí o seu adversário. É impressionante que o Michel não tá pegando um hackeado, cara. Beleza, ele teve ali um castigo, tava chegando no top 5 ali do UFC, acho que ele tava na oitava colocação, não lembro, ali da categoria dos meio médios. Apareceu pra lutar contra esse Stephen Thompson a 3,5kg acima do peso. Beleza, tinha que ter sim uma geladeira, um castigo, mas já passou dos limites, pô. Já passou dos limites, o Michel não pode mais ficar lutando contra o desanqueado. E pra estrear dentro do ranking, na minha opinião, já tem que pegar logo um top 10, né? Top 15 não, porque o que ele vem fazendo, meu amigo, é de um nível absurdo. O cara é completo demais, é muito bom em pé com as mãos, é muito bom com chute, é muito bom no wrestling, é maravilhoso no jiu-jitsu. E ele cometeu uma parada aí que, cara, porra, Michel, olha, passou por isso aqui de você entregar a vitória pro seu adversário, cara. A luta na mão, o poteria semi-nocauteado, e o Michel me solta a porra de um salto mortal, que o joelho passa aqui raspando o rosto do poteria. Se pega no rosto, ia ser no acontece, ou a vitória teria sido dada aí pro seu adversário. A vitória estava nas suas mãos. As duas derrotas do Michel no UFC, ele perdeu pra ele mesmo, ele não perdeu pro adversário. Em um, ele ficou brincando, dando salto mortal, fazendo esse monte de coisa. No primeiro round, cansou nos dois seguintes, acabou sendo humilhado por um lutador, que é tão irrelevante que eu nem lembro mais o nome. E aí depois, contra o Diego Sanches, puta que pariu, humilhando a luta toda e dando a joelhada no cara de quatro apoios. Então assim, perdeu pra ele mesmo duas vezes, e quase perdeu pelo mesmo pela terceira. Cara, olha, aproveita que não deu errado hoje e não faz mais isso aí não, cara. Não tem porquê. É um tipo de movimentação que você não controla onde você vai acertar. Você quase acertou o rosto do seu adversário com o joelho, você ia perder a luta, cara, pelo amor de Deus. Faz mais isso não. Aproveita que deu errado. Aproveita que deu sorte. Mas é isso. Fora esse daí, o Michel é um gênio. Na minha opinião, apenas o Israel Adesanya é favorito contra ele nessa categoria. No mais, ele palita o dente com todo mundo e vai ser campeão do UFC um dia. Podem anotar. É talento, é genial. O cara, porra, espetacular. Falta ter talento aqui também. Tô chamando de burro não, tá? Calma. Não é isso. Na hora da entrevista após luta, desafia alguém, cara. O Cormier deu a faca e o queijo na mão pro Michel Pereira desafiar alguém. Sair bonito, nota 10. Ele vem com essa história de quem enfrenta qualquer um. Pelo amor de Deus, cara. Vai lá e desafia alguém. Diz o nome. Chama o Chris Wadma, grande nome, que tá na fase ruim e que muito provavelmente o Michel Pereira é passar o trator por cima dele. Não é ele que gosta de lutar contra o Braseiro, que é o terror de Braseiro? Coloca o nome do Chris Wadma, cara. Por mais que o Chris Wadma nem seja hackeado mais, mas o nome dele fala muito mais alto do que a maioria dos top 15 aí. Fala alguém, cara. Cita alguém. É isso. Falta isso pro Michel tirar a nota 10. Minha opinião. Quero saber se você concorda, se você discorda. Coloca aqui no comentário. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Vai deixando o like pra dar aquela moral. Isso ajuda demais no crescimento aqui do canal. Aciona o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo novo. Tamo junto. Valeu. E até mais. Tchau.